No último episódio de Minecraft União, nós travamos uma grande batalha contra o Tex e o Flock Isso tudo em busca de itens para conseguirmos fazer a nossa organização E que deu tudo certo no final Porém, por mais que deu tudo certo, ainda tivemos grandes falhas Teremos que corrigir isso com muito treinamento Ah, Madraque, mas pra que que você vai fazer isso? Não faz sentido, se a gente arrasou com os caras, pra que que a gente vai treinar? Verdade, a gente conseguiu pegar todos os nossos itens e estamos ilesos Gente, calma aí, não é assim, a gente conseguiu dessa vez Mas ó, vocês não pararam pra pensar que o Muka não tava lá E sei lá, eles podem também ter que aumentar a ilha deles da mesma forma que eu aumentei trazendo o Amazing pra cá Então, a gente tem que ficar esperto, a gente tem que treinar cada vez mais pra ficar mais forte E não tem essa de não querer treinar, tá? Para, velho, tipo, se a gente já tem as melhores armas e tudo, tudo mais Por que que a gente vai realmente treinar? Você acha realmente isso necessário? Tá bom, você acha que não é necessário? Amazing, eu tenho um treinamento aqui que basicamente é pra você fazer um MLG com o tridente Você vai pegar, ficar bem nesse local, vai arremessar o tridente e vai acertar o MLG Se você acertar, a gente não treina hoje Tá, mano, eu vou te provar então que eu realmente não preciso de treinamento, ó Ih, ah Ah, mano, entendi, ó, já começou errado Ah, não, 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 não Que já comecei errado? Eu acho que aquilo ali é uma escada Não, eu quero tentar de novo Só porque, só porque sim Beleza, beleza, beleza Ih, droga É, tá bem difícil, né, Amazing? Entendi, a Duda, você quer fazer as honras também? Você tá falando que não precisa que a gente saia desse? Tá falando demais, tá falando demais Então vai lá, então, fazer Sai mesmo dessa Nunca peguei no tridente, gente Ó, aqui tem um barco Um barco não, um balde Pega esse balde e você tem que acertar a MLG Ó, Mendraque, você vê que eu não consegui tendente Mas agora eu vou acertar Você fica vendo? Primeira vez, ó Sei, sei, sei Tô vendo que vocês estão acertando, gente Eu tenho que ensinar isso aqui mesmo Duda, passa pra cá Vocês dois erraram Vocês dois não conseguiram Eu vou mostrar que vocês realmente precisam de treinamento Isso aqui Eu tô até que acostumado a fazer um pouquinho Então... O tridente dos outros é fácil, Mendraque Vai logo, vai Ah, entendi, entendi É mesmo esse tridente aí, né? Ah, você acha que eu esqueci? É, entendi, Amel Mas é simples, gente Olha só Pronto Vocês fazem a MLG Vocês não tomam dano E com isso a gente consegue fugir Durante chuva Durante tudo, perseguição Ah, então eu quero dizer que você é inteligente Não, calma Eu tenho... Ó, eu posso falar um argumento Eu sou acostumado a usar o tridente Mas com o arco eu sou horrível com mira Eu errei várias vezes as flechas no Tex Tipo assim, não teve como E eu também tive uma hora que a gente errou muito o tridente No caso você, né, Amel Você lembra que você falou pra mim? Não, eu tô conseguindo acertar uma no Tex Ó, mas tem uma coisa, Madraque Eu realmente não preciso treinar em parkour, cara É, realmente eu concordo contigo na ideia do tridente Mas do parkour, mano, não tem como, velho Será? Será? Vamos ver esse cara aqui, ó Eita Quero saber Eita, pior que ele passou Ó, ó Ó, ó Ó, no parkour, beleza No parkour, beleza Realmente, realmente Então tá É, no parkour eu também sou até que bom E você, Duda? Ah, sou razoavelmente boa Esse A foi meio assim É Eu não vou ter confiança, não O que vocês acham de... Ó, então tipo assim, ó Eu não vou treinar o tridente muito Claro que eu vou treinar também, né Mas... Então vamos separar os nossos treinos Basicamente assim Eu vou treinar primeiro aqui o arco e flecha Vocês vão treinar o parkour Na verdade, o Amazing treina o tridente E a Duda treina o parkour E depois vocês revezam Se... É, a gente vê o que a gente pode fazer Mas vamos tentar treinar o máximo Pra gente ficar muito bom Meu Deus do céu A gente vai ficar o dia inteiro nisso aqui? É O dia inteiro ou quase que a noite inteira Que já tá anoitecendo Então eu acho que é bom a gente dormir A gente começar o treinamento E a gente ficar muito bom Pro próxima vez os nossos inimigos Não aguentarem a gente no PVP Aí, ó Já melhoramos bastante Falei pra vocês Agora a gente não tá errando quase nada Aqui nos tridentes, mano Pois é, mano Ó, agora vai ser bonitinho Eu acho, espero Aê Boa, boa, boa O que você acha, Duda? Eu não falei pra vocês Que ia ser bom de ter o treinamento É bom a gente fazer isso aqui Pelo menos uma vez por dia, velho Não vai matar ninguém Ah, mas a gente já tá muito pró já Não, não, não Calma aí Não vamos ter tanta autoconfiança assim Porque a gente não sabe Quais são os passos do nosso inimigo A gente ainda não tem nada pra observar eles Inclusive eu tô providenciando algo do tipo Porque é bom a gente saber os nossos Os próximos movimentos deles, né? Pois é, mano Eu acho que a gente tem que ficar muito alerta Porque a qualquer momento pode aparecer atrás É, exatamente E outra A gente andou com máscara Então é bem provável deles Querem investigar pra saber De onde vem essas máscaras De onde vem essas pessoas Enfim A gente tem que tomar muito cuidado Das vezes que a gente for pro vale E ter certeza de que ninguém está seguindo a gente Ah, não sei se vocês perceberam Mas eu também fiz essas torres aqui Pra ajudar a gente a observar Qualquer coisa que apareça de estranho por aí Interessante Não tem como não perceber, né? Eu percebi Mas eu tava em dúvida Se foi você ou a mesma que fez Pô, da hora demais Você que vai ajudar muito, muito, muito A gente sobe por aqui? Deixa eu ver É, e foi lá pela frente Ah, cara A visão daqui é boa mesmo Dá pra gente ver ali a base Com os muros Dá pra ver tudo aqui em volta O complicado é que essa torre é muito grande Da nossa organização, velho Porque se não Ali é ótimo Mas Mas é isso, gente Agora Fiquem cientes Vamos sempre estar fazendo treinamento Não vamos esquecer Uma vez por dia fazer treinamento Pra gente ficar cada vez melhor Beleza? Então, ó Agora, MLG A gente não erra mais, velho Quero ver quem acerta daí Então mesmo Vou tentar Vai E Ô, moleque Ah, boa, boa, boa É isso Falou, galera A gente se tromba depois E é claro que ter o treinamento Sempre é muito bom A gente tá sempre preparado pra tudo Mas ainda falta muita coisa Pra estarmos 100% protegidos Como, por exemplo Essa minha base 100% segura Ela ainda não tá 100% segura, eu acho Eu tava pensando com meus botões aqui Que se alguém vir daquela direção de lá Ele já vai bater de frente com isso daqui E ele batendo de frente com isso Ele pode acabar chegando naquele outro local Onde tem a nossa organização Ela é bem grande Então a gente tem que fazer o possível Pra deixar as pessoas distantes E um lugar lá no vale Que ninguém se aproxima Porque tem medo É o Behalder Já que ele é muito assustador E a ideia dele de fazer um boss fake Me deu outra ideia Dessa vez eu quero fazer um boss Virado pra essa direção Porque se eu vier um reto aqui Lá na frente tem o vale Do União Onde tem todas as nossas construções E eu quero fazer um monstro Bem nesse local que funciona Como assim funciona? O Behalder é um boss fake Que só serviu pra gente Tular nossos amigos E dar uma assustada neles Mas esse boss Dessa vez eu quero fazer Um monstro que realmente ataca Quero fazer a barra de boss dele Tudo bonitinha E é claro Vamos precisar de alguns itens Pra fazer isso E eu vou pegar algumas pedras E esse sistema de redstone Já deixei tudo aqui no pronto Tudo no jeito Pra gente fazer a primeira etapa disso Eu quero fazer virado pra lá Cara Então eu vou puxar aqui assim Primeiramente Todo lugar onde a gente vai fazer o sistema Fazer uma plataforma bem bacaninha aqui Ai cara Acho que aqui já dá pra ter mais ou menos Uma noção Isso aqui é muito fácil Cara É muito fácil e muito simples É tanto que inclusive Eu já tô até terminando Eu só preciso colocar uns ejetores aqui agora Virados pra cá Ai mesma coisa que desse outro lado Alguns ejetores Não pra cima Pra cá Reto assim Ai cara Beleza Pronto Vou precisar de uma crafting table Aqui agora também Porque eu vou fazer um slab Vou colocar uma laje bem aqui nesse local Vou quebrar isso E tá ficando de noite Isso é bom pra gente poder testar com alguns bichos E olha cara Vamos colocar um balde de água Bem aqui nesse local E agora é só passar os blocos Por aqui Velho Chegando bem aqui Agora eu só preciso colocar mais um ejetorzinho E beleza Então tá aqui preparado Vamos colocar repetidor de redstone Agora aqui nesse local Mais uma redstone aqui Redstone por cima de tudo Isso Tudo isso aqui também Beleza Tudo nível 4 E ok Tá preparado isso daqui É só preciso ativar Na verdade antes de ativar Eu preciso colocar aqui agora umas TNTs Tá Agora é só ativar esse botão 3 2 1 Lá vai Duda Que que é isso aí Fala aí Fala aí Fala aí Vem cá Vem cá Vem cá Chegou num bom momento Ó Duda Eu te apresento a minha nova invenção Fica olhando lá pra frente Na direção do vale Que você vai ver o que vai acontecer agora Bora Toma Calma 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 Que tem coisa boa vindo aí E Pau Meu Deus Vem cá O que que é isso Isso daqui é uma máquina que eu tô tentando Vai ser um canhão de TNT Que vai ser usado pra atacar os nossos inimigos Nossa Isso vai ser muito da hora Porque agora a gente se protege né Sim Eu quero fazer algum desses espalhados Inclusive esse que tá aqui Ele vai ser usado pra algumas coisinhas Inclusive Mano Vai ser muito bom utilizar isso pra atacar os mobs Na moral E principalmente Os nossos inimigos Olha Meu Deus Nossa vai muito longe Sim Como ela tá muito alta Ela não tá conseguindo chegar no chão Mas eu vou espalhar por diversos locais aqui Pra gente poder ter Essa vai ser bem legal Cara Mas ó Duda aproveitando Deixa eu pegar aqui no balde Que você tá aí Eu preciso do seguinte Eu preciso que você me leve Onde você guardou os concretos laranjas E blocos de quartzo Porque eu vou precisar deles agora Pra poder decorar isso daqui Que eu não vou deixar simplesmente assim né Então beleza Me segue aqui Que eu vou te mostrar onde que tá Beleza Beleza Ué Mas tu não deixou na parte de lá Não? Tu escondeu? Ué Tem que esconder né Ó Ó Pilantrinha Vamos lá Vamos lá E após a Duda me levar Pra onde estavam os itens guardados E conseguimos depois da batalha Eu comecei a fazer então o boss Toda a estrutura dele Baseada na cor laranja Já que somos a organização L E agora temos um novo boss Pra proteger toda a organização E todos os membros dela Aê garoto Tá pronto O canhão de TNT em mãos Tá decorado aqui Tudo bonitinho E com a barra de boss O Mickey Nitor Está preparado 100% Pra poder atacar Os nossos inimigos Nossa senhora O único ruim É que esse canhão Ele tá muito no alto Então com isso Olha, olha Olha essa belezinha Caraca Esse boss aqui É apelão tá Simplesmente ele vai servir Pra atacar os nossos inimigos E eu quero fazer Mais alguns canhões Tipo um canhão ali na mão dele Outro aqui na mão dele também Nas duas mãos Que aí eu atiro Desse aqui do meio A Duda desse E o Amazing desse aqui Agora aqui também Eu quero fazer mais outros Tipo assim Aqui embaixo Não tão alto Não tão alto né cara Já se alguém vir aqui Por cima da montanha Voando Ou de qualquer jeito Mano Subir torre Ele vai acabar Com qualquer torre Com esses tiros de TNT E se vir aqui por baixo Eu vou deixar Outro Mickey Nitor Aqui preparado Pra poder Atacar os nossos inimigos Cara Isso aqui É surreal demais O item que eu spawnei Tá aqui embaixo E véi Ficou muito irado Ficou muito Muito irado Mas eu não fiz nenhum jeito De a gente se transportar Melhor pra lá Então a gente tá indo Com o tridente mesmo Por enquanto Olha só A gente chega rapidinho Ativa aqui ó E pronto É bom que ninguém Quem tem acesso É só a gente Né cara E ó Nossa senhora Teve uma hora Que até bugou A TNT Foi parar bem ali Cara Não sei o que eu fiz Pra fazer isso Mas eu ainda quero Mexer com muito mais Sistema de segurança Pra nossa base Pra nossa organização Ficar 100% Protegida A todo instante A todo momento E com esse boss E com todos os nossos amigos Nós estamos preparados Pra acabar com o mal do servidor E com todos os nossos amigos